O ano finalmente começou pra mim. Finalmente eu resolvi me aventurar na temporada de janeiro. E como eu já conheço a maioria de vocês, obviamente a gente tem que começar pelo pior. Porque esse canal se move a ótimo. Não importa o que eu pegue pra falar bem aqui, vocês nunca vão assistir. Mas, no momento que eu pegar alguma porcaria pra macetar aqui nessa porra, vocês vão estar aqui felizes e alegres, né? Então dessa maneira, eu cheguei no meu Twitter, ou no X, como vocês gostam de falar agora, e perguntei, galera, qual que é o pior anime do ano até o momento? Obviamente teve alguns engraçadinhos que falavam solo leve, nisso eu imaginava. Mas calma que eu sei que é tudo muito mais embaixo que isso. Mas eu juro por Deus que eu estava esperando mensagens como E sem dúvidas o que eu pensei que talvez seria o mais lixo de todos. Vocês viram o 3D do trailer disso aí? Eu juro por Deus que eu ia começar os animes por esse, por achar que esse seria o pior. Mas a maioria votou em Mahou Shoujo, Niya Kogareti. E meus irmãos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu ainda não entendi como esse anime está com nota 7.56 numa anime list. E com certeza a nota dele vai aumentar mais, porque alguns doentes vão assistir esse vídeo, e por esse vídeo vai até esse anime e vai gostar, porque eu sei o tanto de doente que tem aí atrás desses viewers do canal Requisada, tá? Obviamente eu não assisti esse anime inteiro, porque eu estaria cometendo crime. No momento que eu comecei a assistir ele, ele começou a acontecer algumas coisas, eu me senti literalmente aquele garoto do Black Mirror. Eu imaginei que alguém invadir meu quarto e eu ia sair preso daqui. Pra quem não sabe o que eu estou falando, terceiro episódio da terceira temporada de Black Mirror, vai lá. No início do anime, eu não imaginei que ele poderia ser algo tão terrível e tão lacado. Até porque logo de cara, eu pensei que a galera não gostasse dele, porque ele seria meio que uma sátira bem ruim de Madoka Mágica. Inclusive depois de assistir esse Mahou Shoujo, eu prometo nunca mais xingar Madoka Mágica em toda a minha vida. Só que da maneira que acontece em Madoka Mágica, a que acontece é ao contrário. Vamos nomear aqui as três garotas mágicas como meninas superpoderosas, ok? As superpoderosas, elas meio que são o foco do anime, porém o foco nelas a gente vê na visão de Utena, que é a protagonista desse anime aqui. No momento que ela vai comprar aqueles cafés gelados padrão, aparece um bicho meio esquisito, que obviamente seria uma cópia da Kyu Bay, perguntando qual seria o desejo dela, se ela queria virar alguma garota má, porque aqui é isso. O seu desejo é pra se tornar uma vilã e não pra virar uma superpoderosas. E até aí eu falei assim, porra, não deve ser tão ruim. A galera só não tá gostando que eles voam com Madoka Mágica. Mas aí vem a transformação de Utena. E meu Deus do céu, cara, você simplesmente tem nudes o tempo inteiro nesse anime. É impressionante. Mano, a sensualização dessa porcaria é extrema. Vocês não tem noção do que tá pra acontecer ainda. Porque a Utena, se eu não me engano, pelo menos os três episódios que eu vi, o único momento que aparece ela com os pés de fora é esse. Mas as outras é o tempo inteiro. E simplesmente esse bicho, Venalita, ele transforma o Utena numa vilã pra mostrar justamente quem é ela por trás daquele rostinho animado que ela tem. Porque ela é simplesmente uma das maiores fãs do mundo dessas três superpoderosas do anime. Só que quando ela vira vilã, começa a atrair um lado sádico dela, meio doentio, que esse demônio, Venalita, acaba provocando e trazendo pra fora. E ela acaba fazendo coisas extremas, mano. O primeiro confronto delas é justamente nesse momento. Elas sem querer atacar, ela bate na porra de uma planta. A planta vira meio que um bicho com um chicote gigante. E acontece isso mesmo que vocês pensam, mano. Tentáculos. E não é um negócio simples, só amarrando as minas, não. Abre ela, mexe nelas e cutuca, meu Deus do céu. Caralho, como é que esse anime tá com tanta nota? Porra, não é possível que os que eu citei antes tá abaixo desse, gente. O que que tá acontecendo, cara? Depois disso tudo acontecer, porque eu não posso ir a fundo do que eu posso falar aqui, porque essa porra também vai cortar toda a monetização assim igual te tirou de Undead Unluck. Se tirou o alcance de Undead Unluck, imagine tirar o alcance daqui, mano. E aparecer bico sendo puxado, chicote entrando em lugares que é melhor não citar, entendeu? Mas aconteceu. Nos momentos seguintes, vamos descobrir que todas elas são amigas. Desde essa protagonista e as três superpoderosas. O problema é que as três superpoderosas, elas guardam sua identidade secreta de garotas mágicas, né? E a Altena não sabe disso. Ela é amiga delas, ela vive ali no meio, mas ela não percebe que as garotas mágicas são suas amigas de escola. Ela fala, caralho, é feito superman do caralho, né, mano? Porra! Agora é solteira do caralho, quando vai surgir as outras vilãs, ela reconhece a filha da puta pessoalmente, mesmo não estando transformada. Eu não entendo. Eu não sei como ele funciona, esse mundo de Madoka... Desculpa, Madoka, não era pra te citar aqui de novo, perdão. Nunca mais te xingarei. Esse mundo de Marrocho hoje. Prosseguindo o que temos aqui, porque não é história. Isso aqui não é história. Isso aqui a gente sabe que não é história. Eu queria simplesmente fazer, sabe o que, gente? Ser burro o suficiente e conseguir fazer um vídeo aqui. Eu assisti um negócio que eu odiei, mas eu quero, tipo, mostrar o quanto eu sou fã. Mas eu sei que isso aqui, se eu fizesse um quadro desse nesse aqui, eu seria completamente preso e injustiçado no mundo, tá? Porque isso aqui não tem como nem você fingir que gosta, mano. Durante esse processo do Venalita atrair a Utena para o lado do mal e mostrar esse lado ruim que ela tem dentro dela, mostrar que o que ela sente pelas três garotas mágicas não é amor, mas sim o prazer de tocá-las, mano. Que desgraça! Venalita larga no pátio da escola, ó, vários pornôs de BDSM. Vários. E essa porra da Sultena, ela vai passando um por um até encontrar a Azuri, que é uma das garotas mágicas que vai ser pega sozinha aqui. E de novo, você vai ver peitos pulando, abu, coisas horrorosas acontecendo, toques que me deixaram incomodado. E eu não sei o que falar mais aqui, eu não posso falar tudo, mano. Eu não posso, eu não posso falar tudo, porque vocês sabem o que acontece. E depois de Azuri já estar largada no chão, e as outras garotas mágicas chegarem para ajudar ela, e falar assim, a gente tem que se vingar das coisas horríveis que ela fez com você. Azuri simplesmente fala o quê? Não foi coisas tão terríveis assim. Sim, ela se apaixonou por o Tena, pelos toques que ela recebeu durante o ataque. Pô, juro por Deus, mano, que eu não fui realmente na minha cabeça. Talvez se eu tivesse começado pelo Matoucer Rei, talvez ele deve ser ruinzinho. Mas não esse lixo terrível, inclusive ele tem nota 6 ponto pouco. Agora esse aqui tem 7 ponto 50. Eu não entendo, cara. Eu sei que a nota do mal a gente não pode levar a sério, gente. Mas a popularidade, ela, ela, tá ligada, ela incomoda um pouco. Então a partir do momento que essa popularidade vai aumentando esse anime, e a nota dele vai subindo, é um negócio complicado, porra. Aí depois que eu zerei The Last of Us, aí que eu fico mais ainda do lado do Joe. Porque a mansacra ficar meio que uma filha pra salvar seres desse tipo, desculpa, mas não, tá? Vamos fugir e deixar todo mundo se foda. Porque pra piorar essa interação da Azuri com a Utena, ela ainda fica com pensamentos lembrando das cenas, e fica empolgada a cada momento que lembra do que aconteceu. E fica ainda mais empolgada quando lembra da frase que a Utena disse que elas se divertiriam mais da próxima vez. Gente, é sério, tipo, eu não sei, cara. Eu não sei. A mina sofre uma síndrome de Estocolmo desgraçada, é um negócio horroroso, e acontece a cena dos momentos mais ridículos e esquisitos que você pode imaginar. Sério, sinceramente, mano, O que a gente já assistiu de coisa escrota em live ou qualquer porra? Vocês lembram quando tinha o canal antigo que tinha um hentai lá do Uau, velho, tem um pau maior do que o Kid Mengala? Mano, o que acontece naquele anime lá, parece que é tranquilo perto disso aqui. E olha que aquilo é um hentai. Cheio de incesto esquisito, né, mano? Mas esse aqui, puta que par... E tudo isso que vai acontecendo, mano, eu acho que eu tô ainda no segundo episódio, tá? Lembrando que eu vim inteiramente 3, obviamente, acelerado em 2.x, né? Porque ninguém merece. Logo depois, o próximo confronto de Utena é contra a garota mágica que seria da cor amarela, que eu não lembro agora também o nome, foda-se, não anotei, eu só anotei da Azuri, porque... Ah, dane-se. A Utena, já tendo toda a sua experiência de acompanhar tantos pornôs BDSM, e de tanto prazer que ela tem por essas garotas mágicas, no x1 contra essa garota mágica amarela, ela simplesmente cria uma vela gigante. Em um momento que cria a vela gigante, você já imagina o que vai acontecer, né? Vai aparecer o Mr. Tree de One Piece e vai salvar o mundo. Claro que não, mano, ela vai pegar uma vela e vai começar a pingar nos peitos da garota. A garota mágica, assim, fazendo ela, a Utena, sentir prazer, porque essa garota mágica, pelo menos, parece que ela é mais consciente. Ela consegue se descontrolar e se soltar daquele momento maldito. Ela cria uns braços gigantes pra dar uns socos, tipo a V de League of Legends, mas a Utena acaba fugindo e no momento dessa treta entre as duas, a garota mágica está lutando o tempo inteiro com os peitos de fora. E é como eu disse, cada momento que eu penso que não vai piorar, piora, porque chega uma amiga, uma dupla pra Utena, chega a Kiwi. Quem que é a Kiwi? Eu, sinceramente, nomeei ela como Toga da Putaria. Sim, a Toga de Boku no Hero. Justamente porque essa daqui diz que ela quer ser a mais fofa do mundo. E a partir do momento que a Utena conseguiu chamar a atenção das garotas mágicas e dos jornais, essa maldita, ela ficou putaça. Porque, mano, vocês não estão ligados. Ela tem um Twitter. E aí, nesse Twitter, ela postou a foto, meio que pra chamar a atenção. Sabe quando a mina posta a foto pra ganhar o likezinho dela? Tipo, segurando o peitinho assim? Tipo, nossa, como eu estou gordo, vida da puta. E nesse exato momento, a foto dela foi jogada de lado porque a Utena surgiu no Twitter. E aí, pra ela tirar toda a atenção da Utena, ela estava literalmente se preparando pra tirar a foto com as pernas abertas, completamente nua. Caralho, cara! E aí, chega o Venalita e pergunta se ela quer ser uma maldita mágica. Maldita mágica, eu acho que é o nome das vilãs, né? Vai ser, tá? Foda-se. E aí, ela aceita de cara. E assim, ela vai pra cima da Utena, só que aí, durante a treta, ela acaba se apaixonando. E aí, vem uma duplinha. Cara, ela virou vilã. Porque ninguém estava dando like nas fotos do priquito dela. E, obviamente, a amizade dela não surge tranquilamente, né? Acontece uma treta entre as duas. A Utena rasga toda a roupa dela. Dá choque nela pra caralho. Deixa ela toda babando. E aí, fala aquelas frases. É, a gente se vê. Você é legal, não sei o quê. Você é muito fofa. Pronto. Parceiras pra sempre. Começam a andar juntas. E parece que tem uma no futuro que entra aí pra fazer esse trio a mais, tá? Quando eu vejo aqui o que eu anotei sobre, e eu fico perplexo. Durante essa amizade carinhosa das duas que cresce, né? Como uma flor bonita e linda. Ela se fortalece cada vez mais que a Utena acaricia ela. De uma forma mais de 18 e a chama de fofo. Caralho, graças a Deus a Toga morreu, mano. Toga, eu sempre te odiei. E por causa da QE, eu vou te odiar mais ainda. O primeiro confronto de QE e Utena contra as três garotas mágicas. A QE vai sozinha contra a Rosa e a Amarela. A Zuri, que ficou apaixonada por Utena, fica no X1 contra ela. Mas ela não consegue atacar porque está obcecada pelos toques de Utena. Utena gruda a Zuri de novo. Deixa ela toda amarrada como se fosse... E aí começa a dar vários tapas em seus seios. E a cada tapa que ela toma, ela fica com mais prazer. Então assim, foi dessa forma que encerrou o terceiro episódio. Depois desse confronto que aconteceu dessas três contra essas duas. E aí, por mal da minha cabeça, eu falei assim, mano, eu vi o rosto de uma criança. E segundo o Mad Menish, essa criança tem nove anos. Essa é a nova integrante desse trio do mal. Eu cliquei na thumb justamente que estava lá no episódio seis. Do episódio três, pulei pro seis pra ver um negócio. E no momento que essa criança está trocando as fraldas da garota mágica da cor de rosa. Ela faz essa cara enquanto faz xixi. E foi nesse momento que eu fiquei com medo de continuar. Eu fechei o episódio e nunca mais vou clicar nisso aqui, tá? Então agora faça bom proveito os doentes mentais que eu sei que vão ir assistir isso aqui, tá? Eu sei que vocês vão clicar, vocês vão ficar curiosos. Vão ver e falar assim, nossa, o REC exagera demais. Não é tão ruim assim, meu. Olha só que preco grande. Vá se fuder, tá? Vá se fuder você, sua mãe, seu tio, seu pai, sua família inteira, tá bom? Eles não têm culpa de ter alguém como você na família deles. E assim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Porque eu não gostei, ok? Até a próxima. Fui.